Os vereadores de Florianópolis aprovaram a proposta da Prefeitura para atualizar em 123% a planta genérica de valores da cidade. A medida que não era efetuada desde 2001 deve impactar o valor do IPTU a ser pago na capital já no ano que vem. Embora alguns aumentos cheguem a 250% no caso de terrenos e 90% no caso de alguns imóveis residenciais, a Prefeitura e sua base aliada na Câmara de Vereadores alegam que 52 mil residências serão beneficiadas pelo IPTU social de 20 reais ou por isenções e que ainda haverão outros incentivos. Com o IPTU e o ITBI, a Prefeitura de Florianópolis arrecada todos os anos 190 milhões de reais. O aumento, válido já a partir do ano que vem, deve ocorrer também no momento da compra e venda de um imóvel, já que além do IPTU, o ITBI também deve ser reajustado, passando de 2% para 3% e a alíquota social de 0,5% deixará de existir. Para o presidente da Associação Catarinense de Engenheiros, o aumento é necessário, mas poderia ser fracionado, já que os impostos dos imóveis foram sim, ao longo dos anos, reajustados pela inflação. A entidade também critica a falta de clareza nos cálculos utilizados pela Prefeitura. O aumento sendo abusivo numa vez só, aumentando em torno de 70% na maioria, na média dos imóveis, acarreta no poder aquisitivo de todos os contribuintes. E como todos os contribuintes não tiveram esse aumento nos seus salários, a gente não pode concordar com o aumento de uma vez só. A nossa conclusão é que a velocidade que está se dando para este projeto é muito rápida. Nós ainda não conhecemos os parâmetros utilizados pela planta genérica. Então a gente não consegue nem realizar cálculos porque a gente não tem informação.